Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Ronaldo e estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal, galera, e hoje trazendo pra vocês mais um vídeo que mandamos de Euro Truck Simulator 2. Galera, é o seguinte, antes de iniciar esse vídeo, peço pra vocês que deixem o like, se inscrevam aqui no canal caso você não é inscrito. Pra você que já é inscrito, galera, um forte abraço pra todos vocês e agradecer também todos os membros aqui do canal e quem tem feito as doações aí, muito obrigado, beleza galera? Hoje trazendo aqui pra vocês, mano, um mapa que saiu recentemente, já tem uma semana, do meu amigo Reginaldo, é o mapa Brasilzão, galera, nós vamos conhecer junto aqui agora, eu vou aqui, ó, em gerenciamento de perfil, só tô com esse mod aqui, tá galera? Eu vou criar um novo perfil, tá? Quando você fizer o download, você vai descompactar, galera, e vai vir com dois arquivos, tá? O arquivo do mapa e o arquivo pra você jogar com o mod Bus, né, que é o mod de passageiros. Se caso você quiser rodar com o mod Bus, você adiciona também no seu perfil esse outro mod, beleza? Vou escrever aqui, ó, Brasilzão, nós vamos criar aqui um novo perfil, eu vou mostrar pra vocês o mapa, beleza? Olha só, são esses dois arquivos, galera, esse aqui é o do mapa, tá? Eu vou adicionar ele aqui, e esse aqui é o mod passageiros, tá? Eu não vou adicionar o mod passageiros porque eu não vou usar o ônibus aqui agora, eu vou só mostrar pra vocês o mapa. Nós vamos clicar aqui em confirmar mudanças, e aqui nós vamos configurar, né, do jeito que a gente quiser. Eu vou colocar aqui uma foto qualquer aqui, ó, vamos colocar esse carinha aqui mesmo, mano, ó. E aqui eu vou escolher o meu caminhão, escolher uma Scania, e aqui eu vou colocar a empresa, beleza? Vamos colocar aqui, ó, Trans Brasil, olha só que bacana, mapa muito top. E aqui, galera, você pode desmarcar aqui, tá? E aqui em Europa, você seleciona Brasilzão, mano, e clica em criar, beleza? Beleza? Possivelmente, ó, vamos pular aqui o assistente, eu vou pular também o tutorial, possivelmente, né, pela ser a primeira vez que carrega, pode às vezes demorar um pouquinho, dependendo do seu computador. Vamos selecionar aqui uma cidade pra começar. O mapa conta aqui, galera, com cinco cidades, ó. Belo Jardim, Tacaimbó, tem aqui Riacho Fechado, temos aqui São Caetano, e temos a cidade de Caruaru. Eu vou selecionar a cidade aqui de baixo, ó, que é o Belo Jardim, e eu vou subindo aqui, mostrando pra vocês em detalhes o mapa, beleza? Vamos aqui tirar o tutorial. Eu não vou fazer a primeira viagem, tá? Eu vou só voar aqui na câmera zero, mostrar o mapa pra vocês. Mapa muito bacana, mapa gratuito. Vou deixar pra vocês o link aí, né, do criador na descrição desse vídeo. E lá você vai fazer o download diretamente do mapa, que tá funcionando na versão 1.40 do Eurotrack Simulator 2, beleza, galera? Deixa lá nos comentários, mano, que você veio aqui pelo meu canal, que você baixou o mapa, tá? Lá no canal dele, ok? Vamos clicar aqui, entra aí, mano. Vamos passar pra frente. A gente tá vendo aqui essa maravilha de mapa. Mapa gratuito, vocês sabem, eu sempre trago aqui pra vocês. Algumas pessoas me perguntaram aí sobre o mapa Minas Gerais. Galera, informações do mapa Minas Gerais, link do Discord na descrição, sempre tô postando novidades lá pra vocês, beleza? Estamos aqui, mano, só dentro tá nossa Scania. Olha só que lugar maravilhoso que a gente já começou. Uma fazenda muito bacana. Vamos tirar aqui o retrovisor. E eu vou tirar aqui agora, mano, eu vou sair na câmera zero. Tá mostrando aqui pra vocês com detalhes o mapa. Olha só que legal, galera, que já começa aqui, ó, na cidade aqui, mano. A gente já tá numa empresa totalmente diferenciada. Olha só que bacana, hein? Ali na frente é a cidade. E aqui, ó, a gente fez o carregamento, ó, uma estrutura totalmente feita do zero aqui pelo criador do mapa. Ficou bem interessante, ó. Tá uma ambientação legal, pessoal, aqui, mano, ó. Coisas diferenciadas aí que a gente não vê no Eurotruck Simulator 2. As casinhas aí, ó, com a cara brasileira. Muito show, hein? Tá de parabéns aí, criador do mapa. Vamos aqui, ó, na cidade, né, mano? Aqui, olha só, mano, cavalinho passeando aqui, ó, estradinha de terra, né? Eu sei que muita gente gosta aí das estradas de terra no mapa, né, nos mapas brasileiros. E aqui, ó, nós começamos na cidade de Belo Jardim, ó. Olha aí, que legal, galera, que top que tá esse mapa, hein, mano? Mapa com cinco cidades, porém tá muito show, hein? Ó, tem mais uma empresa pro lado aqui, ó. Chique demais, hein? Olha aí, que legal, galera. Empresazinha menor. Muito bacana, hein? Aqui já tá fechado, provavelmente deve ter uma extensão pro próximo, a próxima cidade aqui nessa estrada, né? Mas aí, ó, uma coisa que eu já curti, mano, que já começou com estradas de terra, né? O pessoal sempre pergunta, vai ter fazenda, tem estrada de terra? Então aqui a gente já vê de cara que tem a estradinha de terra. E a gente entrando aqui na cidade, galera, olha só, mano, que show, hein? Já chegando aqui na cidadezinha, ó, bem característica do Brasil, mano. Olha aí que top, hein? Show demais, parabéns aí, mais uma vez, o criador, os quebra-molas, mano. Ó, e uma coisa que eu já vi ali interessante, que o NPC, mano, ele passa ali simulando o quebra-mola também. Vamos entrar aqui mais no centro da cidade, ó. Estamos na cidade de Belo Jardim, olha só, hein? Que show, muito top, hein? Temos aqui vários ônibus parados, né? Tem as rodoviárias, né, galera? Pra você que vai fazer aí as suas viagens de ônibus, você adiciona, né, o mod lá também de passageiros, né, mano? Vamos dar mais uma entrada aqui, ó, pra gente estar observando, ó, que parece que tem aqui. É um posto de gasolina, ó, chique, hein? Show demais, muito top. Muito bem ambientada a cidade, ó, bem bacana, hein? Vamos rodar aqui, ó, saindo da rodovia, ó. Temos aqui uma oficina, o camarada ali esperando pra atender, ó. Tem outro cara já fazendo um atendimento aqui. Vamos rodar aqui na rodovia, pra gente ver, ó, vários ônibus brasileiros. Show demais, hein? Top, hein? Aqui no caso, galera, olha só que bacana, mano. Aqui tem um hospital, ó, muito top, hein? Você tá doido, hein? Chique. Muito show mesmo, hein? Vale a pena, hein, galera, fazer o download. Aqui tem a empresa do correio pra você fazer carregamentos também, cara, dentro da cidade. Tem aqui o hotelzinho pra você tá dando aquela descansada, né? Várias coisas diferenciadas aqui, hein? Aqui nós temos a agência de recrutamento, que é o original do jogo, né? E aqui tem algumas empresas aqui na beira da estrada. Vamos seguir em frente, galera, ó. A gente vai seguir aqui, mano. Tem aqui algumas propagandas, né, do pessoal que tá apoiando aí o projeto. Vamos seguir em frente aqui, ó, na rodovia. Pra quem curte, né, a região aqui, ó, muito show, hein? Tá bem bacana. A cidade ali eu já gostei. Primeira cidade que a gente entrou. Muito bem feito o mapa. Olha aí que legal, hein? Vamos aí, galera, o link tá na descrição do vídeo pra você fazer o download. Tem um cara parado aqui, mano. Provavelmente o cara dele deu problema, ele teve que parar. Olha aí que legal, hein? Show demais, ó. Olha aí, galera, que bacana, mano. Ambientação diferenciada. Já tem aqui um rio aqui, mano, ó. Com várias algas aqui no rio, ó. Tá bem legal, hein? Tem uma ponte aqui também, bem bacana. Vamos seguindo em frente aqui, continuando, pra gente chegar na próxima cidade. Não vou fazer um vídeo muito longo, tá, galera? Pra não mostrar todo o mapa pra vocês. A cidade aqui, são cinco cidades, né, pra você tá escolhendo aí no início. Provavelmente terá mais atualizações futuras, né, no mapa. E olha aí, galera, que show, hein? Olha que bacana, mano. Isso tá muito top, hein? Provavelmente mais cidades serão acrescentadas ao mapa, né? Mas de início, o mapa já tá bem legal aí pra você tá fazendo suas viagens no mapa Brasilzão, galera. Pra você que não tem aí nenhum outro mapa, né, tá enjoado de jogar nos seus outros mapas, ó. A gente já acabou de chegar em outra cidade. Então, uma nova opção pra você tá fazendo o download aí do mapa Brasilzão Brasilzão e tá jogando no seu Eurotruck Simulator. A gente chegou aqui na cidade de Tacaimó. Olha aí. Uma cidadezinha pequenininha, ó. Mas bem bacana, hein? Show demais, hein? Olha aí. Tem aqui a garagem pra você tá fazendo a compra. Aqui tem uma empresa pra você tá fazendo o carregamento. Empresazinha bem diferenciada também, ó. É bem diferente do que a gente tá acostumado a ver no Eurotruck Simulator 2. Mais estradas de terra, galera, ó. Isso aqui é importante, hein? Estradas de terra. Aqui tem mais uma empresa, ó. Aqui também, galera, é pra fazer carregamento. Olha aí que show, hein? Você tá doido, hein? Bem bacana, mano. Tem aqui uma serraria, né? Olha aí que show, hein? Top demais. E a gente veio e foi dar... Eu vim daqui, mano? Aqui, ó. Vim daqui, né, galera? Ó, tem um posto aqui, mano, ó. Bem bacana. Com características brasileiras, né? O postão ainda é texaco. Vamos virar aqui agora pra continuar reto. Vou mostrar mais uma cidade pra vocês. Olha aí, galera. Que show, hein? No meio da estrada, mano, ó, plaquinha aí indicando os quebramolas. Bem sinalizado, ó. 20 km por hora, 100 por hora. Tem as placas aí, mano, ó. Tudo indicando, ó. Bem show, hein? Top demais. Mais uma vez, parabenizar o criador desse mapa aí, que é o Reginaldo, cara. Show demais. Tá lá no Discord com a gente aqui do canal. Gente super bacana. Gente finíssima. Ó, tem aqui a empresa de energia elétrica. E olha aqui, galera. Que bacana, hein? Vamos seguir essa estrada de chão aqui, mano, pra gente ver onde vai dar. Top, hein? Aqui já tem uma nova entrada, né? Provavelmente, aqui, ó. Tem uma empresa por aqui. Olha aí. Aqui também você vai fazer carregamentos, galera. Olha só que diferenciado, mano. Todas as empresas que eu tô vendo aqui, mano, tá totalmente diferenciada das empresas do Euro Truck. Aqui, ó. Aqui tem uma fazenda aqui. Uma roça, né? Pra tá fazendo mais carregamentos, ó. Bem interessante. Muda, galera. É... A ambientação do jogo, mano, ó. Eita, mano. A vaca bem no meio da estrada, que é o perigo, hein? Olha aí. O gado todo fora do cercado ali, mano. Aí é perigoso, hein? Olha aí, galera. Isso aqui que tá ficando bacana no mapa, mano. Bem diferenciadas as empresas, tá vendo? Você pode carregar em qualquer lugar do mapa, ó. Bem top, hein? Aqui tem uma chácara. Aqui tem mais uma roça. Aqui na frente, ó. Riacho fechado, né? Uma nova cidade, ó. Bem bacana, hein? Top demais. Mais uma garagem aqui pra você tá fazendo uma compra. Aqui tem uma concessionária da Volvo. E a estrada de terra, hein, galera? Olha aqui que legal, mano. Descendo por aqui, ó. Já vai chegar em outra fazenda aqui pra você tá fazendo mais carregamentos, hein, cara? Tudo diferenciado aí. Show demais. Vamos entrar aqui agora. Continuar seguindo aqui, ó. Estradinha de terra, ó. Cascalho aí, puro. Vamos seguir aqui, ó. Estradinha de terra e ver onde a gente vai. Aqui tem uma granja, mano. Olha só que legal, hein? Bem bacana. Olha só quebrar molas de terra aqui. Você tá passando. Show demais, mano. Olha aí o gado aqui, ó. Olha as montanhas, mano. Você tá doido, hein? Muito bacana. Vamos seguindo aqui em frente na estrada de terra, ó. Pra gente ver onde vai dar. Aqui tem uma placa aqui, ó. A gente vai virar pra direita. A gente vai pra Cachoeirinha. A esquerda, a gente vai pra São Caetano. Pra Cachoeirinha, ainda parece que não tá muito pronta a estrada porque tá fechada aqui, ó. Vamos virar aqui pra esquerda, então. Vamos seguir pra São Caetano. Vê o que a gente encontra aqui, ó. Mais fazenda, mano. Muita fazenda, hein? Pessoal curte aí, né? Fazenda dos mapas brasileiros. E quando o mapa é grátis, né, galera? Eu trago aqui pra vocês porque vocês sabem, hein? Que os mapas grátis aí tem que dar valor, mano. Porque dá trabalho, muito trabalho pra fazer o mapa, beleza? Ó. Todas as rodovias indicadas aí. A 423. Olha só que bacana, mano. Guarda e rio aqui. Muito bem ambientado o mapa. Brasilzão, hein? Show demais. Olha o tamanho dessa rodovia, cara. Vamos virar aqui pra direita agora. Ver se a gente consegue chegar em mais uma cidade. Já mudou totalmente o clima aqui agora. Já tem mais um cerrado, ó. Aqui nós temos mais uma parada aqui. Vai ter oficina aqui na frente, ó. Tem aqui mais uma oficina. Bem bacana. O pessoal tá parado aqui, mano. Fazendo a manutenção no caminhão. E nós chegamos aqui na próxima cidade, que é a cidade de São Caetano, ó. Tem aqui um campinho de futebol. O pessoal jogar aqui. Durante o final de semana. Tem aqui, galera. Olha, eles soltavam aí dessa empresa, mano. Cê tá doido, hein? Que top, hein? Ficou muito bem feito. De parabéns, hein? Muito bacana. Olha aqui. Dentro da cidade, ó. Temos ali um banco. Temos aqui mais uma empresa, ó. Cê tá doido, mano. E o banco tá levinho, galera. 500 MB. 500 e poucos MB. Show demais, ó. Top de linha. Muito bacana. Esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal, mano. E vai no link da descrição. Vai lá no canal do Reginaldo, mano. Lá no mapa Brasilzão. Fala o que você veio aqui do canal. Fez o download lá, beleza? Se fortalece aí o crescimento, tanto do meu canal quanto do dele. Olha aí, mano. O posto rodoviário, ó. Eu ia terminar o vídeo por aqui, mas eu vou mostrar mais um pouquinho pra vocês. Olha o helicóptero saindo aqui, mano. Que legal, hein? Olha aí. Que top, hein? E aqui tem um posto policial, mano. Vários caminhões já foram presos aqui, hein? Você tá doido, hein? Olha aí, ó. Tem moto presa. Tem caminhão preso, hein? Aí sim, hein? Então fique ligado, hein, galera. Passar nesse trecho aqui, mano. Deixa eu ver fora das regras. Seu caminhão vai ficar por ali, beleza? Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve aqui no canal, caso você não é inscrito. Pra você que já é inscrito, galera. Forte abraço pra todos vocês. Eu vou ficando por aqui. E eu fui! E eu fui!